Dia 30, a família é nosso porto seguro, sempre gente. Dia bom para todos os signos, lua e plutão em quadratura com vênus, amplio e abro novos horizontes. Faça escola pés com lavanda, para fazer inspiração. A cor é branca, o aroma é beijoinho. Hoje o anjo é o Mikael. Horário legal 13h40 às 14h, Salmo 120, a pedra opala, o banho alecrim para alegria, de profissão ferroviária, hoje ele é de São Pio V, legal, né? Número da sorte 11, coloque em sua casa bastante frutas, um cesto de frutas, decreto. Eu sou a segurança de minha casa, assegurar, assegurar, assegurar sempre.